O Botafogo termina a temporada fora do G4, vai disputar a fase prévia. Isso eu acho que é ainda pior. Eu não sei o que é pior, é difícil de definir o que é pior. Você perder o título da maneira que terminou, chegar na última rodada sem chance de disputar o título e ficar na fase prévia, porque isso influencia completamente no planejamento de 2024, é uma frustração enorme, PVC. Foi São Paulo de 2018, foi São Paulo de 2020, que essa daqui, esse tombo foi maior do Botafogo. E a gente olha para o Botafogo e acredita que não vai passar. São Paulo de 2019, que perdeu para o Tagéries de Córdoba, dirigido pelo Voivoda na época, foi o São Paulo que saiu da liderança para a quinta posição e foi disputar a fase prévia e não se classificou. E hoje você vai esperar o sorteio da Libertadores sabendo que o Botafogo pode correr um risco gigantesco de não se classificar para a fase de grupos. É péssima a situação, claro que é. É muito difícil você voltar no tempo e projetar o que seria o ano do Botafogo e dizer nossa, voltamos a Libertadores depois de sete anos. Desde 17 não jogava. Mas não tem esse orgulho, tem a frustração da perda do título. É uma frustração gigantesca do torcedor do Botafogo. Olha que temporada terrível. Um roteiro muito, muito, muito cruel, de fato, para o torcedor do Glorioso. Nossos colunistas do All Sport fizeram a seleção do Campeonato Brasileiro. Eu vou convidar o PVC agora a fazer a sua com a gente aqui ao vivo, enquanto ele está parcialmente liberado pelo DM. Depois vai se filmar aqui na sequência do seu dedinho. Olha lá, hein, PVC. Vai cuidar disso aí direito, para depois não ter mais problemas. Não, eu posso até não fazer a cirurgia. O Marco Aurélio Cunha falou para mim. Marco, eu não quero fazer a cirurgia, não. O que vai acontecer se eu não fizer a cirurgia? Ele falou, sua mão vai ficar igual a do manga. Que isso, com aqueles dedos todos, né? O ex-goleiro todo torto, os dedos do... Não brinca com isso, não, PVC. É melhor você se cuidar. Mas aproveitando que o DM do Marco Aurélio Cunha, portanto, liberou parcialmente, os colunistas do All Sport fizeram a seleção deles do Campeonato Brasileiro, que são os votos, somando de vários que foram ouvidos. Ficou dessa maneira a seleção dos colunistas do All Sport. Goleiro, Everson, do Atlético Mineiro. Lateral direito, Mike, do Palmeiras. Lateral esquerdo, Piqueires, do Palmeiras também. Zagueiros, aí temos três zagueiros. Na verdade, o Adrielson e o Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, empatado ali com o Murilo, do Palmeiras, porque os que estão em asterisco ficaram empatados com o mesmo número de votos. Então, o Murilo e o Léo Ortiz empataram. São dois zagueiros, Adrielson e o Léo Ortiz, e ou o Murilo, porque empataram em votos. No meio de campo, Rafael Veiga, do Palmeiras, Zé Rafael, do Palmeiras, Vila Sante, do Grêmio, e Pulgar, do Flamengo, empatados também nos votos. E no ataque, e aí era difícil arrumar lugar pra todo mundo desse ataque, alguém teria que ficar fora. Nesse caso, foi o Hulk que ficou fora. Paulinho, do Atlético Mineiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, Soares, do Grêmio, o grande garçom também da temporada, e o Hendrick, do Palmeiras, que foi o cara dessa reta final, que fez a diferença pro Palmeiras chegar na decisão e conseguir esse título nos últimos dez jogos, principalmente. Com o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras. Dito isso, PVC, quero que você escale a sua seleção do Campeonato Brasileiro, se é muito diferente dessa ou não, ou se você concorda com os colegas, qual seria a sua seleção do Brasileirão? Everson, Mike, Adrielson, Murilo, do Palmeiras, e Juninho Capixaba, do Bragantino. Matheus Fernandes, do Bragantino, Zé Rafael, do Palmeiras, e Rafael Veiga, do Palmeiras. Paulinho, do Atlético, Soares, do Grêmio, e Hendrick, do Palmeiras. Técnico Abel Ferreira. Então, em relação a essa, quais são as mudanças da sua? Quarto zagueiro, o Murilo está aí, mas eu escolho o Murilo. O Juninho Capixaba e o Matheus Fernandes. Juninho Capixaba no lugar do Piqueires. Murilo para você na dividida com o Léo Ortiz. E? Matheus Fernandes. Matheus Fernandes como primeiro volante no lugar de Vela Sante e Pulgar. Três mudanças, então, na seleção do PVC do Brasileirão. Eu poderia colocar o André, eu pensei muito no André, mas acho que o campeonato do Matheus Fernandes, que não terminou bom, foi muito bom no primeiro semestre com o primeiro volante. O André é melhor do que o Matheus Fernandes, mas não o campeonato do André. A Libertadores do André, sim. Seleção do Campeonato Brasileiro do PVC. E o Hulk, PVC, não tem lugar mesmo. É difícil com esse ataque aí, né? Teria, mas a gente já montou um time no 4-3-3. Eu acho injusto o Soares. É. Então, assim, eu não ponho o Hulk. O Soares tem um gol a mais do que o Hulk e o mesmo número de assistências. Então, eu vou no Soares por causa disso. Embora eu não ache o Soares o craque do campeonato. Eu acho que o Soares foi um personagem que a gente aproveitou. A gente desfrutou pouco. Quem que é o craque do campeonato pra você? É o Paulinho? Ou é o Hendrik? Ou é o Soares? Quem que você... Eu vou tomar coragem e vou falar. Eu acho que o craque do campeonato vai ser o do sprint final. Vai ser o Hendrik. Hendrik, pelo que ele fez de diferença nessa reta decisiva do Palmeiras. São 12 gols. Ele não tem os 20 do Paulinho, mas ele tem 12 gols que foram fundamentais pra ganhar o título. Pra que serviram os gols do Hendrik? Pra ganhar o título. Apenas. Então, simplesmente isso. É um bom voto. É um bom voto. Acho que a galera vai... Cada um vai... Acho que vai ter gente que não vai conseguir deixar o Paulinho de fora dessa, porque foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas como o Galo termina na terceira posição, isso pesa, acho, negativamente. E tem também o Soares, que fez chover nesse Campeonato Brasileiro. Depois de toda a emoção que a gente acompanhou, PVC, olhando pra essa tabela, do jeito que ela terminou, o Palmeiras campeão, o Grêmio vice-campeão, o Botafogo fora do G4, o Santos rebaixado pela primeira vez na história. Qual foi a tua grande... Na tua visão, a grande decepção do Campeonato Brasileiro, pra gente fazer esse balanço geral, pegando o nome emprestado de outros programas? O Botafogo fora do G4 é a maior decepção. O Santos rebaixado pela primeira vez na história. O Palmeiras virando e sendo campeão brasileiro. O que mais te surpreende? O que mais te decepciona? E o que mais te alegrou nesse Campeonato Brasileiro? O que mais me alegrou no Campeonato Brasileiro foi o público. Eu acho que tem um acontecimento nesse fenômeno da média de público, que a gente pode debater mais nos próximos dias. ter 26.600, ter 16% mais público do que um recorde que persistia havia 40 anos, é muito significativo. Ah, é suficiente? Não. A Alemanha tem 42.900 de público médio. Os estados da Alemanha são maiores que os do Brasil hoje, mas tem 42.900. Então, você pode se aproximar de 30 mil. A Itália e a Espanha têm 29 mil de média de público. Historicamente, estão nessa faixa, sempre. A Inglaterra tem 40 mil. O Brasil precisa mirar a passar de 30 mil. É possível. E a gente está falando, faz 10 anos que os estádios estão elitizados, e o brasileiro não ficou mais rico. A classe média não ficou mais rica, a classe pobre não ficou mais rica, e tem 16% mais público do que em qualquer época deste país. tem um fenômeno acontecendo que passa pelos planos de sócios-torcedores e que precisa ser estudado, aprimorado, amplificado. O que mais decepciona é o Santos. Ah, o torcedor do Botafogo vai se desapontar com o Botafogo, é claro, porque você criou uma expectativa gigantesca durante o campeonato. Mas quando o campeonato começa, você não esperava nem o Botafogo campeão, nem o Santos rebaixado. O Santos está rebaixado. Ainda que, tecnicamente, você vá dizer, nenhum clube, com a unificação, nenhum clube, disputou todos os campeonatos brasileiros. O Santos não disputou o campeonato de 60, o campeonato de 67 e não vai disputar o de 2024. E em 83 disputou porque foi convidado, porque ele não estava classificado. O estadual classificava para o brasileiro e o Santos não se classificou. Mas é a primeira vez que vai jogar a Série B e é assustador o Santos na Série B. Ele vai ter que ter um trabalho gigante para voltar ao nível que ele precisa ter, porque o futebol brasileiro precisa do Santos. É algo realmente que vai ser impactante para a próxima temporada. Então, para você, o Santos decepciona mais do que o Botafogo. Ah, sim. Porque eu estou fazendo a projeção não do que você criou de expectativa durante. Eu estou voltando para o início do campeonato. Antes do início do campeonato. É. E o título do Palmeiras, PVC, nessa reta final? Se desenhou muito, claro, por essas últimas rodadas, do jeito que estava se encaminhando. Mas, em algum momento, muita gente achava que não dava mais. Cara, o Palmeiras tem uma coisa que é muito doida, né? Ah, o Palmeiras ganhou a Libertadores contra o Santos. Ah, mas o jogo foi horroroso. É claro, fazer 40 graus no Maracanã, o verão mais quente da história do Rio de Janeiro, no século XXI. Aí, o Palmeiras tem a menor pontuação desde 2009. O Palmeiras tem 70 pontos e dois pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Não é a menor diferença para o vice-líder, né? A menor diferença para o vice-líder nos últimos anos foi do Flamengo para o Internacional, que foi um ponto só. Você não disputa o campeonato com o décimo, com o vigésimo. Você disputa o título com o segundo, o terceiro e o quarto. O campeonato ficou mais exprimido por uma razão óbvia, que ele foi mais equilibrado. E esse é um aspecto positivo. Quando você tem o Flamengo recordista de pontos, você tem um êxtase e de falar assim, uau, que time fabuloso. Tipo, o Barcelona dos 100 pontos, o Real Madrid dos 100 pontos de 2012, e fala assim, nossa, 100 pontos no campeonato. E aí, o segundo fica lá atrás. O terceiro, o quarto, fica lá atrás. Por quê? Porque você tem um desnível. Esse negócio de... O José Roberto Papacídero, que foi comentarista da Rádio Gazeta, foi o primeiro cara que escreveu num texto da revista Placar, em 1982, portanto, há 41 anos, que um campeonato em São Paulo estava sendo nivelado por baixo. O Corinthians tinha Sócrates e Casagrande, o São Paulo tinha Valdir Pérez, Oscar, Daril Pereira, Serginho Chulapa, Mário Sérgio, e ele escreveu que estava nivelado por baixo. E a gente não consegue se livrar desse negócio, cara. Ele está nivelado porque você tem o equilíbrio. Quando o Real Madrid foi campeão em 2007, chegaram três times na última rodada com chance de ganhar, a última vez na Espanha, que era o Madrid, Barcelona e Sevilha, o Real Madrid foi campeão com 76 pontos. Ah, foi um campeão horroroso? Não. Foi um campeão de um campeonato equilibrado. Quando ele fez 100 pontos, o campeonato estava desequilibrado. Não é possível ter tudo na vida. E a emoção desse campeonato foi pela sua imprevisibilidade. Ele foi o campeonato mais imprevisível do mundo nesta temporada. A ponto de os rebaixados, o último rebaixado, ficar variando de minuto em minuto a cada gol que sai entre Bahia, Vasco e Santos. Variou três vezes, algumas vezes, várias vezes, na verdade, durante o passar das partidas e das horas até o rebaixamento do Santos no último instante. E com pouquíssima gente, quase ninguém poderia falar, depois daquele primeiro turno, que o Botafogo terminaria fora do G4. O Botafogo terminar fora do G4, depois de fazer o melhor primeiro turno da história, da dimensão, da emoção e do equilíbrio desse campeonato mais imprevisível. Mas você vê que, assim, diferente é a maior virada da história. É a maior virada da história. Porque o Palmeiras estava 14 pontos atrás do Botafogo, faltando 11 jogos para acabar o campeonato. Então é a maior virada da história. Agora, esse roteiro de ser líder e terminar em quinto, a gente viu em 2009 com o Palmeiras, em 2018 com o São Paulo, em 2020 com o São Paulo, e em 2023 com o Botafogo. Então isso não é a primeira vez que acontece. É a primeira vez, levando em conta a distância que ele conseguiu abrir mão. E que conseguiu o melhor primeiro turno da história também. E além disso, o roteiro. O roteiro da maneira que o Botafogo derreteu a sua vantagem, com as viradas de 4x3 para Palmeiras e Grêmio. Exatamente, campeão e vice-campeão. Os dois que fizeram aquelas viradas em cima do Botafogo terminaram como campeão e vice-campeão do Brasileirão. Foi um campeonato espetacular, realmente. As premiações estão acontecendo. Infelizmente, a gente não conseguiu a internet, a companhia que são adequada com o Murilo, para trazê-lo ao vivo aqui, o zagueiro do Palmeiras, que está aqui na seleção do nosso PVC, dos colunistas do Allsport. Mas ainda falaremos muito do título do Palmeiras nesses próximos dias. E agora vai começar aquela ressaca de falta de jogos do futebol masculino. Mas vem aí o Mundial de Clubes, do Fluminense. O Fluminense vai ser o representante brasileiro lá no Mundial de Clubes. E claro que vai ser tema aqui no dia 1º. Além, logicamente, deste dezembro de mercado da bola. Vamos falar muito sobre tudo isso. Parcial final da nossa enquete. O que pode parar o Palmeiras? A saída de Abel Ferreira para mais de 40% dos votos. Depois, a segunda e a terceira opções ficaram equilibradas. Nada pode parar o Palmeiras para 26%. A Soberba para 23%. E a saída da Crefisa ficou na última opção com 9% dos votos do futuro do Verdão. Parabéns ao Palmeiras mais uma vez pelo título do Campeonato Brasileiro. 12º da sua história. E a gente volta nesta semana, ainda neste sextou com mais de primeira, neste 8 de dezembro. PVC, obrigado pela parceria e se cuide, viu? Valeu. Até amanhã, hein? Estarei aqui amanhã e também domingo. E também segunda. Segunda estarei aqui. Aí, segunda, eu faço um pedido. Cuidado do meu dedo. Atenção com esse DM para liberar o PVC totalmente. Só quando o homem estiver 100%. Se cuide, PVC. E se eu não operar? Sua mão vai ficar igual a do manga. Não, deixa. Melhor não. Foge desse negócio aí. Se cuide, PVC. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Melhoras para o nosso querido PVC. Valeu, gente. Até amanhã. Valeu.